meus irmãos, minhas irmãs, o que faz a gente persistir na vida, o que faz você procurar a paz, é você ter uma meta e eu falava isso aqui na primeira noite do acampamento eu tenho quatro casas de Betânia, a casa que eu moro em São João Batista, Curitiba, Guarapuava e Foz do Iguaçu a minha casa em Curitiba, ela fica a uns 20 quilômetros de onde nasce o rio Iguaçu Curitiba, em linha reta, daria pela Serra do Mar, talvez uns 40 quilômetros ao mar em linha reta, dando volta dá mais, uns 90 o rio Iguaçu nasce a uns 20 quilômetros de Curitiba, portanto o rio Iguaçu nasce a uns 40 quilômetros do Oceano Atlântico e qual é a meta do rio? Chegar no mar acontece que aonde ele nasce, já é quase Curitiba, acho que é município de São José dos Pinhais cadê meus conterrâneos de Curitiba aí, não é? São José dos Pinhais ali, né? ele nasce ali em São José dos Pinhais, 40 quilômetros em linha reta, ele está no mar acontece que entre aonde ele nasce e o mar, existe a Serra do Mar ele nasce aqui e o mar está aqui, pertinho só que ele é fraquinho, o rio Iguaçu nasce, ele é um córrego talvez não tenha um metro de largura, nem isso qual é a meta do rio? Chegar ao mar então não era só ele fazer que nem eu, fazer um curso quem sabe no Carandiru e abrir um túnel para chegar logo no mar já que ele tem aquela meta aqui, a meta dele é chegar no mar e ele está bem pertinho do mar, é só 40 quilômetros mas aqui tem um morro, o que ele faz? ele começa a descer aqui, olha e aí e aí e aí Obrigado.